Gente, chegou o caminhão aí, daí eu ia filmar, mas como ele tava meio perdido, aí foi bem rapidinho, sabe? Que geralmente as coisas vêm pra cá, se perde no caminho, ó. Então, enfim, chegou minha máquina. Depois de quatro meses, tá aqui minha máquina linda. Vou instalar aqui agora a Panasonic. Eu vou passar ela passo a passo pra vocês, ver como é que ela funciona. Mas eu vou, primeiro eu vou testar ela, tá? Aí eu vou passar pra vocês. Ela é do que não tem aquele coisa que roteia dentro, né, que roteia. Ela tem esse cesto enorme e ela não é tão robusta. Ela é bem fininha, olha. A minha área de serviço é pequena e ela dá pra passar bem bem aqui, sabe? Então, eu vou instalar agora. Agora, eu vou ver se eu consigo filmar, né? E daí vocês vão ver tudo. Linda! Muito feliz com a minha máquina. Viu, gente? Eu coloquei. Eu já coloquei aqui, ó. Coloquei uma fitazinha assim, essas fitas, pra garantir, né? Agora eu também coloquei uma fitazinha aqui, né? É bem rápido. Pois é, agora eu vou colocar aqui, ó. Daí, daí eu vou encaixar aqui, né? Colocar aqui dentro. Não sei, a outra dava um pouquinho de trabalho. Vou ver se essa aqui não vai dar tanto trabalho pra colocar. Mas eu acho que não. É só encaixar ali, ó. E pronto, e vou ligar aqui pra ver. Já enfiei lá. Já tá certinho. Aí, agora eu vou ligar a máquina, né? E assim, gente. Ela vê esse produtinho da Vence. E veio também aqui uma função de Vence. Depois eu vou ver como é que eu vou fazer, né? E ela é linda. Mostrando aqui de novo pra vocês. Eu instalando tudo. E agora eu vou ligar na tomada e vou testar, né? Sim. Agora eu vou testar aqui, né? Vai que vaza, né? Vou testar aqui, ó. Viu, gente? Eu instalei aqui, né? E também já liguei. Daí eu vou ver como é que funciona. Vou ler o manual. Que eu não vou olhar assim, né? Ligar sem saber. E vou passar pra vocês. Tô ansiosa. Parece... É um brinquedo novo, né? Principalmente em dentro de casa. Ajuda a gente tanto a máquina. E eu esperei quatro meses por essa máquina. Mas é isso. Olha, gente. Já instalei tudo. Eu mesma instalei. Tá tudo instalado. É... Depois de quatro meses...